Em França, o Dia do Trabalhador ficou marcado por confrontos entre a polícia e manifestantes durante uma série de protestos em vários pontos do país. Segundo o Ministério do Interior, terão participado cerca de 782 mil pessoas. Foram detidas cerca de 300 pessoas e pelo menos 100 polícias ficaram feridos. Foram ainda registados vários atos de vandalismo. Um edifício chegou mesmo a ser incendiado na cidade de Nantes. Este foi o 13º protesto contra a reforma das pensões. O Senado francês aprovou em março o aumento da idade de reforma de 62 para 64 anos. Legenda Adriana Zanotto